Muralhas Brancas Muralhas Brancas Muralhas Brancas Muralhas Brancas Muralhas Brancas Muralhas Brancas Que dividem o teu prato Muralhas Brancas Que dividem o teu prato Muralhas Brancas Que se come, que se some, que se off, que se plegue, se come, que se some, off, que se plegue, yeah! A medicina combina, mas eles usam coisas brancas Muralhas Brancas E a igreja católica continua coerente Muralhas Brancas 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 Bolivianos gritaram de dentro da mata indígena Somos unidos pelo...